Atenção consumidor! Se você teve problema com as contas de água ou luz e já reclamou no Procon Estadual, participe do Mutirão Online Procon MT. Até 30 de dezembro, você pode solucionar seus problemas ou negociar os débitos com condições especiais. Para participar, envie uma mensagem para o WhatsApp 659-9241-1846. Em até 10 dias você recebe a proposta e se aceitar, é só fechar o acordo. Mutirão Online Procon MT. Aproveite essa oportunidade e seja um consumidor nota 10.